Mas Bolsonaro, querendo ou não, e os fatos estão acima de qualquer dúvida, né? Bolsonaro, querendo ou não, lutou um pouquinho contra o Estado. Diminuiu algumas coisinhas ou outras, né? Foi o presente perfeito? É óbvio que não, né? Mas a questão é que, tipo assim, é por isso que, ao meu ver, o que aconteceu com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro diminuiu algumas coisas ali, tiraram o imposto da gasolina, tiraram o imposto daqui, mexeram algumas coisinhas e aconteceu algo ruim, que foi o que? Aumentou a arrecadação. Porra, André, mas como assim? Tu tá falando que os políticos ficaram bravos com o Bolsonaro por ter aumentado a arrecadação? Mas todos esses aumentos de impostos que estão acontecendo hoje... Peraí, porque se o Bolsonaro tava subindo a arrecadação, por que que tiraram ele então? Por que que tu acha que tiraram ele? Muito simples. Porque Bolsonaro estava subindo a arrecadação, diminuindo os impostos. Devido àquela parada da curva de Láfrica, eu já expliquei mil vezes aqui no canal. Chega um ponto que os impostos mais atrapalham do que ajudam a sociedade, né? E aí, foi isso que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro baixou diversos impostos e aumentou a arrecadação. Só que quando o governo aumenta a arrecadação... A moral do Estado não é aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação, foda-se, irmão. Tu acha que eles não têm computador? Tu acha que eles não têm um monte de gente ali pra trabalhar pra eles? Pra falar qual que é a questão do imposto ali pra ficar mais eficiente pra arrecadar? Mas a questão do Estado não é arrecadar de uma maneira eficiente os impostos e distribuir pra classe pra ajudar os pobres e não sei o que. Não é nada disso, galera. Bolsonaro, então, baixou os impostos, aumentou a arrecadação. Só que quando aumenta a arrecadação, olha o que acontece. Olha o que acontece. Aumentou a arrecadação e como o pobre tá pagando menos impostos, tá sobrando dinheiro na mão do pobre. Tá sobrando dinheiro na mão do pobre. E quando sobra dinheiro na mão do pobre, o que o pobre faz? Muita gente pobre vai gastar em cachaça, vai jogar um futebol, vai comer uma carne. Mas tem muito pobre que vai fazer exatamente eu, um eço avelado com supletivo de segundo grau. Ele vai pegar e falar assim, cara, quer saber? Deixa eu até pegar aqui. Você quer saber, cara? Tá R$14,90 esse livrinho? Sobre dinheiro e inflação. Cara, eu acho que eu vou comprar esse livro. Então quando o pobre... Esse foi um dos primeiros livros de economia que eu li na minha vida. Foi um dos primeiros livros que eu li assim e falei, caralho, cara, é por isso que eu sou pobre. É por isso que a gente precisa se manter pobre. Cara, esse livro é sensacional. São capítulos, assim, eu tô relendo ele agora. Eu relei ele ontem. Tô aqui, ó. Cara, é tipo assim, é três, quatro páginas, termina um capítulo. É três, quatro páginas. Aqui, ó. Já terminou um capítulo. Foi cinco páginas, terminou um capítulo. Tudo fácil de entender. Só que o que acontece? Se tiver mais pobres, como eu era pobre há dez anos atrás, que pega o dinheirinho dele, compra um livrinho e aprende sobre dinheiro e infla, ação, quando qualquer pessoa lê um livro desses, quando qualquer pessoa lê um livro desses, essa pessoa vê que o inimigo dela é o Estado. Sem colocar narcocapitalismo aqui, sem colocar nada radical. O cara lê esse livro e fala assim, cara, quer saber? Tudo que eu tô lendo aqui é tudo o Estado que tá me ferrando, cara. Então a gente não pode aumentar a arrecadação. A ideia do Estado atual que tá hoje, a ideia do Lula hoje, não é aumentar a arrecadação. A ideia é dificultar tanto a economia que vai achatar, a classe média vai ser achatada pra baixo e o pobre vai ficar mais pobre. Eles estão fazendo a pressão em cima da sociedade como um todo pra ninguém mais. Pra quem tem um pouquinho de dinheiro, tem cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Pô, André, mas pro governo, André, pro governo é ruim isso, porque vai gerar menos impostos. Irmão, o governo imprime dinheiro, eles geram dinheiro, o salário deles vai cair na conta, produzindo ou não, o salário deles vai cair na conta todo mês, tudo certinho. Então o Bolsonaro, ele era um inimigo. Novamente, o Bolsonaro não foi o presidente perfeito. Foi o melhor que a gente teve até agora, mas não foi perfeito. Mas o Bolsonaro tava fazendo o quê? Tava fazendo isso e tava começando a sobrar dinheiro na mão do pobre. Tava começando a sobrar. Ao contrário do que eles falam, que o Bolsonaro prega pelos ricos ou algo do tipo, não, quem faz isso é a esquerda. A esquerda mantém os monopólios, os oligopólios dentro do Brasil. Bolsonaro queria, não, vão abrir o mercado, abre o mercado. O Bolsonaro nem se falou, lembro quando o comentário, ele tava lá no cercadinho, o comentário com ele, o Bolsonaro. E o imposto nas lojinhas chinesas, você vai fazer? E ele falou, não. Porque nós temos que melhorar o mercado dentro do Brasil antes de taxar as empresas lá de fora. Então eu vou melhorar aqui e depois a gente vê o que a gente faz. E aí eu vejo os idiotas úteis falando assim, não, os dois iam taxar, os dois iam fazer a mesma coisa. Será que depois desses 11 meses que passou somente de aumento de impostos, aumento de impostos, aumento de impostos, será que depois desses 11 meses tu genuinamente ainda acredita que os dois seriam exatamente a mesma coisa? Porque o que eu vejo, pra mim, foi inítido. Foi o Bolsonaro, o pobre começou a sobrar um pouquinho de dinheiro na mão dele, muitos desses pobres iam gastar com cachaça, puta, aborto, sei lá, o diabo que não sei o que pobre come, né? Pobre não come mais nada agora. Mas alguns dessas pessoas iam sair, iam aprender alguma coisa, iam fazer um curso técnico, iam pagar uma faculdade, iam pagar um plano de saúde, iam sair da merda, né? Só que pobre que nem não briga, né, cara? Quando sai da merda, morre, né? Pobre é uma raça desgraçada, né, cara? Que acredita nesse papinho desses vigaristas. Então o Bolsonaro tava tirando essa galera da pobritude, e muitos deles estavam aprendendo que o Estado, na verdade, é um problema e não um aliado, e aí o que aconteceu? Toda a classe parasitária do Brasil se juntou pra destruir o cara. Temos que destruir esse cara, porque se... Não, 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 e aí o que acontece? O que vai acontecer no futuro? Vai vir um cara muito mais radical, muito mais duro pra cima deles, e esse cara vai chamar muito mais atenção. Foi o que aconteceu na Argentina. Demorou 15 anos pra Argentina botar um outro cara lá que não queria fazer esse papinho populista? Demorou 20 anos pros caras fazerem isso. Eu torço pra que a gente não demore 20 anos pra fazer isso. Eu torço pra daqui 3 anos a gente resolva de novo esse problema e fale, cara, vamos botar alguém que quer um pouquinho menos de Estado? Eu sei que não vai virar um anarcocapitalismo que eu tanto gostaria, tá ligado? Eu sei que não vai virar essa merda, entendeu? Mas vamos botar alguém que pisa menos no pobre? Vamos botar alguém que pisa... No pobre não, vamos botar alguém que pisa menos na sociedade? Vamos botar alguém que quer um pouquinho menos de imposto? Vamos botar alguém que quer um pouquinho mais de liberdade? De liberdade econômica e de liberdade de expressão e tudo mais? Vamos botar isso? Vamos, show de bola. E deu, acabou. É só isso que tem que ser feito, tá ligado? Mas não, os dois eram iguais, André. Os dois eram iguais. O Paulo Guedes falou que ele queria também fazer isso. Mas sempre parece aquele mesmo papinho, aquelas mesmas pessoas com os mesmos papinhos. Parece um clã de zumbi. E os dois são iguais. Os dois eram ruins. Caraca, velho. Assim, eu fico até um pouco chateado em saber que tem idiotas na minha família que fizeram isso. Tem idiotas na minha família com mansão de mais de 2 milhões de reais, andando com um carro de literalmente 700 mil reais, que fizeram um L e agora estão vendendo imóveis, já estão vendendo um monte de coisa. Por quê? Porque a economia deu uma reajustada, né? A economia deu uma reajustada, né? Então vamos ver o que vai dar aí, cara. Espero que não degringole, mas os indicativos não são nada bons, né? Então vamos ver o que vai dar aí. Então vamos ver o que vai dar aí.